Os meus olhos são dois cílios Dando-os tristes ao meu rosto Os meus olhos são dois cílios Dando-os tristes ao meu rosto Marcado pelos martinhos Da saudade e do desgosto Marcado pelos martinhos Da saudade e do desgosto Quando ouço bater trindades E a tarde já vem no fim Eu peço às tuas saudades Um padre nosso por mim Eu peço às tuas saudades Um padre nosso por mim Mas não sabes fazer preces Não tens saudade nem pranto Mas não sabes fazer preces Não tens saudade nem pranto Porque é que tu me aborreces Porque é que eu te quero tanto Porque é que tu me aborreces Porque é que eu te quero tanto Mas para o meu desespero Como as nuvens que andam altas Mas para o meu desespero Como as nuvens que andam altas Todos os dias Todos os dias te espero Todos os dias me faltas